Olá! Tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou preparar aqui com você uma panqueca pitch de cottage com aveia, que você vai adorar, uma ótima opção para um café da manhã de final de semana, que a gente tem mais tempo, ou até mesmo de um lanchinho da tarde, uma ótima opção se você está fazendo reeducação alimentar, uma panqueca bem saudável, bem legal. Não precisa se preocupar em anotar nada dos ingredientes, vai estar todos os ingredientes aqui listados, todos eles vão estar listados aqui embaixo, junto com as quantidades. E também, eu vou deixar na mesma descrição do vídeo, os vídeos que eu tenho sobre os ingredientes que eu vou usar aqui, então, vamos comigo aqui até o final, você vai adorar essa receita com certeza. Antes de mais nada, também, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Vamos começar então a nossa panqueca. Para fazer a panqueca eu vou precisar bater ovo, normalmente as pessoas botam farinha, botam as vezes algum tipo de gordura, eu estou usando a farinha de aveia, e ao invés de usar leite e gordura, eu vou usar o queijo cottage, que tem só 1% de gordura, é muito mais magro. Então a panqueca em si é só isso, eu vou bater isso aqui para ararar um pouquinho, e depois eu te mostro como vai ficar a massa. Prontinho, então agora eu vou tirar aqui do meu mixer, ela fica uma massa bem líquida mesmo, e deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para cá, e aí eu vou botar na minha frigideira um fiozinho de azeite, se você tiver uma frigideira antiaderente, você também não precisa botar muito azeite. E normalmente, como eu faço para untar, eu pego um papel e passo assim para espalhar o azeite, mas também absorver parte dele e não ficar muito mais gorduroso. E aí a gente simplesmente joga a massa e vai virando para ela ficar com cara de panqueca mesmo. Vamos esperar agora ela cozinhar, e eu já mostro para você como ficou. Prontinho! E aí você vai ver, conforme ela for ficando cozida, que ela naturalmente já solta, está vendo? Eu não fiz nada aqui. Então eu vou dar uma dobradinha aqui, com a minha ajuda do dedo, vou tentar dobrar em quatro, que fica mais bonitinho para a gente apresentar. E aí eu vou botar no meu prato aqui a panquequinha, e de apresentação a gente pode botar algumas nozes, pode botar um fiozinho de mel, está um pouco frio aqui, meu mel não está querendo descer. E também pode colocar, de repente, um moranguinho, que fica bonitinho. Me conta aí, como é que você vai fazer a sua panqueca fit em casa? Qual vai ser o seu topping, a sua cobertura? De repente, um creme de leite, de repente um chantilly, de repente uma compota caseira de frutas? Ou você vai fazer ela salgada e enrolar para fazer com recheio de frango, de atum? Me conta aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Compartilhe esse vídeo com quem está fazendo dieta, reeducação alimentar, vamos tentar ajudar o maior número de pessoas possível, que é isso que eu quero aqui com o canal. Deixe sua curtida no vídeo, porque você também me ajuda bastante, e se você é novo por aqui, não perde mais tempo, e se inscreve agora no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, não só de receitas, mas os benefícios dos alimentos, quem gorda e quem emagrece, várias dicas de saúde, de nutrição, boa forma, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau.